Gente, olha, a justiça decretou a prisão preventiva de Arthur Nascimento Lima, o vulgo Gugu. O Gugu foi preso! Em audiência de custódia realizada, ele foi preso, gente, após matar uma cachorra a facadas na cidade de Luiz Corrêa, no litoral piauiense, lá no bairro Nossa Senhora da Conceição. Eita, rapaz! É um animal! Espera pra geral, Fabrício! Fabrício não, Dior, filho da dona Norma. Vai lá, Dior! O Arthur Nascimento Lima, de 36 anos, é morador do bairro Nossa Senhora da Conceição, lá no litoral, no município de Luiz Corrêa. Ele está sendo acusado de matar a facadas uma cadela. Tudo começou no ano passado, quando ele e o doutor da cachorra tiveram um desentendimento. Mas, segundo o doutor da cadela, ele disse que o problema já havia sido resolvido. Mas, dias atrás, o Arthur, ele estava numa bebedeira, com os amigos ali, comendo um churrasco, um peixe, ingerindo alguma bebida. E a cachorrinha estava por perto e sempre pegava um pedaço de alimento ali jogado pela galera, pela turma. Em um determinado momento, foi jogado um pedaço de peixe para a cadela. Momento em que o Arthur pegou uma faca que estava usando para cortar a carne, tratar o peixe e desferiu algumas facadas na cadela, que teve morte instantânea. Aí, o doutor da cachorra foi saber da história e descobriu que tinha sido o Arthur Nascimento Lima, de 36 anos. Ele comunicou o fato à polícia que veio, o batalhão de Luiz Correia, foi até o bairro e constatou que a cadela já estava morta. Então, pegaram o Arthur, levaram para a delegacia de flagrantes e foi constatado os fatos, os fatos foram apurados e o Arthur foi preso. E, no último domingo, teve audiência de custódia e foi decretada a prisão preventiva do Arthur, por morte, por ele ter desferido as facadas e morto a cadela. Segundo o juiz, na audiência de custódia, a prisão preventiva foi decretada porque o Arthur, apesar de ter cometido um crime grave, ainda poderia, correria o risco dele fugir lá da cidade de Luiz Correia. Então, está atrás das grades, por morte desta cadela facadas, lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Luiz Correia, o Arthur Nascimento Lima, de 36 anos. De 35 anos. Cadê nele? Cadê, 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 cadê? É o mínimo! É um monstro, rapaz! O indivíduo que tem coragem de fazer isso com um animal nocivo. Nocivo que eu falo entre aspas, gente. Todo mundo um do mundo, né? Esse vídeo é um monte de Flying